Oi pessoal, mais um vlog mais aqui pro canal e hoje eu estou aonde? Na casa da Eulane. Eulane você já sabe né, que trabalha comigo, minha amiga. E olha o que eu vou fazer, vou montar a árvore de Natal dela, deixa eu mostrar aqui. Tchanam! Aqui ó, já tá montadinho no lugar, já tá o negócio aí embaixo né. E agora bora começar a missão de montar a árvore. Vamos lá comigo gente? Tchanam! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto